Nunca me esquecerei dos teus preceitos. Podcast com o pastor Darcy Pereira. Bom dia, graça e paz. Deus te abençoe. Deus abençoe a sua família amada. Texto para nossa reflexão. Nunca me esquecerei dos teus preceitos, visto que por eles me tens dado vida. Salmo 119, versículo 93. Bênçãos e gratidão estão ligados à palavra de Deus. Tantas e quantas são as bênçãos provenientes da palavra de Deus. São grandes? São muitas, não são? A cada página lida, os nossos olhos veem e reconhecem que as bênçãos estão ali estampadas. A palavra de Deus é um livro que contém ricos tesouros. Seria então um mapa para chegarmos às mais ricas promessas? Certamente. Como esquecer dos preceitos de Deus, da sua palavra, pois através dos seus ensinos ou dos seus ensinamentos encontramos a própria vida? Sim, está registrado nas suas páginas que Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância. O grande presente da vida é o existir. O grande presente de existir é gozar as mais ricas bênçãos que vêm da presença do Senhor Jesus em nós. Aquele que não poupou o seu próprio filho, através de quem nos vem a vida, antes por todos nós o entregou, porventura, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Romanos 8, 32. Como esquecer os preceitos do Senhor, se nele estão contidos as mais ricas bênçãos? Nunca me esquecerei dos teus preceitos. É a promessa de quem foi agraciado com as mais ricas promessas de Deus, incluindo a vida eterna. Que outro livro presenteia-nos com tão ricas bênçãos? A palavra de Deus é inigualável. Ela nos apresenta a bênção e o Deus da bênção. A bênção e o abençoador. Não nos esqueçamos jamais das páginas da palavra de Deus. Do pastor que lhes quer bem, Darcy Pereira, Congregação Esperança e Igreja Presbiteriana do Jardim Ensina Campinas, São Paulo.